Diretoria, chegamos na rodada 25 do Campeonato Brasileiro E ontem na live eu reparei um negócio E a gente estava conversando durante a live e falava isso para o pessoal Cara, o pessoal é muito emocionado, né? A gente se acostumou com um nível de futebol tão baixo, tão ruim E a gente está discutindo as coisas erradas Nós estamos na rodada 25 do Campeonato Brasileiro Eu vou fazer uma pergunta para você E você responde nos comentários antes do vídeo acabar Quantos times do futebol brasileiro hoje jogam futebol que satisfaz o torcedor? Vamos lá, pega os 20 da Série A Quantos times hoje jogam futebol? Eu não estou falando do resultado Eu estou falando do futebol apresentado que satisfaz o torcedor no estádio Um Botafogo De 20 clubes, um clube hoje joga um grande futebol Será que não tem alguma coisa errada? Ah, porque o treinador brasileiro... Olha, a maioria é gringo já Eles vêm e vão embora igual os brasileiros Igualzinho, é uma merda, o resultado é idêntico Um ou dois que se destacaram Se destacaram em times grandes Onde os brasileiros também se destacaram e ganharam títulos Então, não tem O resultado é idêntico Ah, mas é que... Não tem, mas é que... Será que não dá para perceber Que a gente não tem condição de manter o futebol brasileiro No nível que ele está de calendário Com as viagens que nós temos Com a quantidade de jogos que nós temos Que treinador nenhum vai resolver essa merda Que time brasileiro não descansa e não treina E hoje em dia, num futebol coletivo, intenso, físico como ele é Se você não treinar, você não consegue desempenhar nada Será que não é óbvio isso para todo mundo? Como é que a gente pode pegar e falar assim O Real Madrid está chateado porque ele joga 50 jogos 55, sei lá, no ano E ele acha que é muito Real Madrid O Real Madrid viaja no ano O que o Flamengo viajou no primeiro grupo No primeira fase de grupos da Libertadores no ano passado As três viagens que o Flamengo fez Para jogar na primeira fase da Libertadores Foi equivalente ao tanto que percorreu o Real Madrid No ano Com voo Fretado, particular Primeira classe Sem concentração Volta no mesmo dia Fica com a família O jogador brasileiro volta no dia seguinte Porque é bom comercial Volta no dia seguinte Ou seja, perde o dia da ida Perde o dia da volta Perde o dia do jogo Volta, recuperação muscular Não treina Não tem trabalho coletivo No dia seguinte ele joga de novo E viaja de novo Ou seja, nós tínhamos que jogar De 20 a 25% Menos do que se joga na Europa Nós jogamos de 20 a 25% A 30% Mais do que se joga na Europa E aí você quer exigir bom futebol Como é que você vai exigir bom futebol? Vamos lá, o Flamengo Está jogando bem? Não O torcedor do Flamengo está chateado Tem resultado, tá? Está ali em cima Mas está ali em cima Num mar de mediocridade Atlético Mineiro Ganhou os últimos dois jogos Mas também não está jogando bem O torcedor estava querendo sair do milito Até semana passada Palmeiras Oscilando Outro dia Reclamação Protesto Ou seja Voltou a ganhar agora Focado só no Brasileiro Por que será, né? Porque eu acho que agora Treina na semana inteira E joga um jogo só, né? Nossa, que mistério Grêmio Passou por tudo que passou esse ano Grêmio e Inter Óbvio que eles passariam por dificuldade Está começando a se acertar agora O Grêmio dá uma melhoradinha Perdeu o jogo para o Galo Mas jogou uma partida boa O Inter começou a ganhar Ganhou do Juventude E tal Mas até outro dia Discussão sobre troca de treinador Fora Renato Fora Cudê Saiu Cudê Entrou o Roi Já tinha gente reclamando Irmão São dois times que o torcedor não está feliz Cruzeiro Porra, estava ganhando Ganhando, ganhando Hoje já tem a discussão Fora Ceabra Ou seja, já também não está Não é uma coisa que o torcedor Está felizão de ver Ele deveria estar Pela situação que o Cruzeiro Acabou de passar Mas a gente sabe como é Que é o torcedor O torcedor quer ver um grande futebol E o resultado O Cruzeiro está conseguindo Bons resultados Mas na cabeça do torcedor Ele já rapidamente Ele pulou de status Ele já foi para a disputa do título E a partir do momento Que ele vai para a disputa do título Ele não olha mais para o Cruzeiro Em sexto e fala Que do caralho Eu estou em sexto Eu vou para o Libertadores E ele fala Que bosta Eu não estou em primeiro Bahia começou a perder Fortaleza Quando joga em casa Joga específico Joga um futebol legal Na média também Joga um futebol Para o resultado Bom jogo e tal Mas assim Longe de ser um grande futebol Longe, muito longe Só o Botafogo hoje Joga um futebol Que você sai do estádio E fala Caceta Que maneiro ver esses caras jogarem O resto, irmão Busca para o resultado Que é o que dá para você fazer Quando você viaja Duas vezes na semana Quando você treina uma vez na semana O resto é recuperação muscular Então como é que a gente pode chegar No mês de setembro E falar Quem é que está jogando bola esse ano? Ninguém E é tão nivelado por baixo Que o campeão da América Está lutando para não cair Olha que absurdo Demérito do Fluminense Total Aí o Fluminense vai lá Consegue ganhar dois, três jogos Aí ele sai da zona de abaixamento Olha o nível de exigência nosso Nossa, que do caralho Porra Do caralho O Fluminense não joga nada É o campeão da América O Fluminense tinha que jogar para caralho Ele foi o campeão da América É o mesmo time Ele tinha que jogar para caralho Não Ele joga o que dá Está lutando para não cair Mas está ótimo, gente Não, não está ótimo, gente Não está ótimo Está uma merda Do Corinthians Está uma merda O Santos Está uma merda Ah, mas está lá disputando Mas não era para estar disputando Era para ele estar dez rodadas na frente, irmão Era para o Santos estar nadando de braçada É o Santos É um Fórmula 1 correndo na estocada, irmão Era para ele estar brincando na Série B Ele não está brincando Ele está se fudendo para conseguir Não está maneiro E a gente está discutindo isoladamente cada caso Será que a gente não consegue perceber Que não é cada caso? Que é um caso só Quando todos têm o mesmo resultado Será que a gente não consegue bater o olho e falar Eita Será que não tem uma coincidência entre todos aqui? Porra, cara Nós estamos querendo acreditar Que todos os times do futebol brasileiro Não conseguem jogar futebol E na cabeça de alguns jornalistas da empresa Isso é responsabilidade única e exclusivamente Da falta de qualidade de treinador É o futebol brasileiro E não que o futebol chegou num ponto Onde você precisa, obviamente, de mais treinamento Mais condição física, etc Que você precisava antes E, portanto, se você não dá Essa possibilidade de recuperação e treinamento Para os jogadores Você vai ter um resultado ruim É o óbvio do óbvio Se um atleta não treina Esse atleta não performa Então é o óbvio do óbvio Será que não dá para a gente perceber Que tem alguma coisa errada? Será que não incomoda os clubes brasileiros? Será que os presidentes de clube do Brasil Eles não conseguem sentar numa mesa Olhar um para a cara do outro e falar Gente, está uma merda Está ruim 90% dos jogos são ruins, cara E não são ruins para a qualidade técnica Porque nós estamos gastando 200 milhões, 150, 300 milhões de reforços Não é qualidade técnica Nosso campeonato sobra muito na América Mas muito em relação aos outros Não é pouca coisa, não É assim NBA e basquete da Venezuela Tipo isso A gente brinca com os caras O que Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia tem É camisa E alguns meninos que ainda não vieram para cá Mas virão Agora qualquer menino de 20 e poucos anos Que joga na América do Sul Vem jogar no Brasil Então eles virão O que a gente tem pelos caras? Respeito Porque são times tão grandes quanto o nosso Mas vivem uma situação econômica diferente E uma questão de pressão De jogar em casa Mas se você pegar o abismo do campeonato nacional Dos dois Porra, meu irmão Nós estamos brincando na América do Sul E a gente brincando Nosso campeonato é ruim Nosso campeonato é mal jogado Ele é muito disputado Mas ele é mal jogado Como é que pode um clube só jogar futebol? Em setembro E a gente é só normal E cada clube discutir o seu problema isoladamente Ou seja, o Flamenguista discute com o Tite O Palmeiras com a Bel O São Paulino com o Zubel Ninguém consegue chegar A conclusão e falar Gente, foi óbvio Só tem um time aqui Que tá agradando mesmo Tá maneiro pra caralho Será que não tem alguma coisa Que a gente tá fazendo errado Pros 19 e estarem jogando mal? Não, no Brasil Ninguém consegue ter esse raciocínio É um negócio surreal E não adianta vir com a ladainha também Ah, CBF CBF é parte do problema, irmão CBF não é que vai resolver Quem vai resolver o problema É a porra de uma liga Que diminua o calendário Que entenda que eu vou jogar menos Eu vou ganhar menos dinheiro da televisão Nos próximos três anos Pra meu campeonato ficar muito melhor E daqui cinco anos Quando eu renovar meu contrato Eu vou renovar pelo dobro Porque aí eu tenho um puta campeonato Só que você explicar isso Na mentalidade de um clube de futebol Que vende o almoço pra comprar a janta É muito difícil Por isso a SAF Porque a SAF Quando você fala isso pro texto O texto tá pensando no Botafogo daqui 15 anos Qualquer presidente de clube Tá pensando no mandado dele daqui a um ano E nada mais E é isso que a gente vai continuar assistindo Um campeonato que tá uma merda Uma série de situações Que a gente não precisa passar Uma série de contusões Que a gente não precisava estar assistindo Um festival de arbitragem O protagonista de todo o jogo do brasileiro Não é o árbitro E a gente vai continuar discutindo Falar assim Ah não, é o Tite É o Renato É esse aqui São só os treinadores Ou seja, o Brasil O problema do futebol brasileiro São os treinadores Então você traz o Ocelotti Guardiola e o clube E bota os três aqui E o futebol brasileiro vai ser maravilhoso Tem gente que acredita nisso Música Música Legenda Adriana Zanotto